Olá, pessoal. Estou aqui no Parque do Ibirapuera. Estou na frente aqui do viveiro Manequinho Lopes. Nós estamos nessa região porque nós tivemos recentemente a notícia de que haveria um grande show de busca eletrônica, uma rave eletrônica, um piquenique eletrônico da empresa canadense, fazendo um evento lá no Jardim Botânico. Uma rave de 12 horas no Jardim Botânico. E, graças a uma intervenção dos movimentos sociais, dos movimentos ambientais, do deputado Carlos Janazzi na Assembleia Legislativa, eles interromperam esse evento lá, que não tem nenhuma lógica de um evento daquela proporção dentro do Jardim Botânico. E, subitamente, repentinamente, eles mudaram o espaço para cá, para o Parque do Ibirapuera. Então, no próximo dia 4, acontecerá aqui uma rave eletrônica de 12 horas para mais de 3 mil pessoas. A gente não é contra nenhum evento musical, pelo contrário, mas não aqui dentro do Parque Ibirapuera, com grave prejuízo ambiental para flora, para fauna. É um absurdo essa situação na prefeitura, o prefeito Ricardo Nunes, permitir que esse evento de uma empresa canadense venha a ser feito aqui, dentro do Parque Ibirapuera, com graves prejuízos ambientais. Um parque que era público, hoje está privatizado, as pessoas precisam pagar. Nós tínhamos aqui, no passado, vários shows na região, um show de música popular brasileira, de poucas horas de duração, era público, ninguém pagava ingresso para assistir um show. Hoje não. Hoje uma empresa está explorando esse espaço, mas não dá para aceitar, de forma alguma, um evento de música eletrônica, uma rave de 12 horas aqui dentro. Então, o prefeito Ricardo Nunes vai ter que responder. Nós vamos acionar aqui o Ministério Público para cobrar do prefeito, da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, providências, para evitar que esse evento seja feito aqui, nesse espaço de proteção ao meio ambiente. e do Meio Ambiente.